Galera, nesse vídeo eu tenho uns 6 itens pra apresentar pra vocês de coisas interessantes que temos aqui no servidor chinês Sendo que uma delas, na verdade, está sendo exportada do servidor japonês Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Ney Distante Cellway, que a gente vai falar sobre easter eggs, novo cosmo, mudança no meta Quem será o próximo personagem, eventos, coisas novas de layout e por aí vai É, bastante coisa Então vamos falar pelo que já tá na tela aqui pra gente Que é essa flecha E essa flecha, lembra de quem? Sagitário Aí, vai ser o Sísifo, né? Que é o do Telos Cavas Claro que não, porque já foi anunciado que será o Albáfrica Aí o Olhos Divino? Também acho que não, né? Ainda mais que eu acho que tava mais fácil pra ser o Afrodite Divino Que talvez vai ser adiado aí por causa do nosso amigão Albáfrica Então, o que sobrou é o Gestalt Ou Gestalt Alguma coisa, se eu não me engano a tradução aqui é Flecha de Atena Pelo que a galera falou E o que que acontece? Mas o Gestalt, ele tem uma participação, né? Dando os spoilers aqui pra quem não leu Falei não, né? Vamos contextualizar aqui a situação Ele não acredita que a Saori é a deusa Atena E aí ele manda uma flechada nela E aí ele acredita que sim, ela é a deusa Atena Em um resumão bem... Bem resumão mesmo Seria isso Mas fica a vontade em consultar lá o canal do CaxuX Ele fez uma playlist do Next Dimension muito da hora Então, fica aí a indicação pra você sacar um pouquinho mais do Next Dimension Outro detalhe também que eu acho que já é ele Inclusive eu tenho uma aposta aqui pra vocês Que ele vai vir primeiro do que o Albáfrica Isso mesmo Porque o Albáfrica nós temos a PNG dele aqui, né? Que a imagem dele que cola em todas as imagens Evento, banner, carta e tal O Gestalt, obviamente, não tem aqui Mas vazou uma imagem que parece que é vazamento mesmo Já saiu a carta dele e o Pado, velho O Pado Ou seja, já estão fazendo teste com o personagem Já estão fazendo teste com o personagem É porque ele já tá pronto, né? Então, se ele já tá pronto Eles devem estar desenvolvendo ainda o Albáfrica Pra fazer suas gameplays e tal E sendo que o Gestalt já tá pronto mesmo Ele será o próximo personagem Que eu acredito que segunda-feira que vem Deve sair aí o próximo personagem, tá? Qualquer novidade aí Vocês estão ligados que sai aqui o canal Pegando aí o gameplay da galera Que tem acesso ao servidor de teste Pra gente comentar aí Sobre o que a gente vai visualizar No servidor de teste, beleza? Então, é isso O que vocês acharam de ter mais um Sagitário aqui? Os dois Sagitários que temos atualmente É bem off-meta, né? O Aiolus dá pra brincar O Sagitário dá pra passar mais raiva Que brincar também Mas vamos ver se o Gestalt Ele vai trazer uma mecânica diferente Porque vamos dar mais spoilers sobre o mangá Pra quem não leu ainda Ele é um personagem que acredita ser um centauro Então, no início, não sei se ele luta contra o Yoga Mas ele tá com o visual de centauro, né? Tipo o centauro mesmo do Sagitário, tá? E no caso, ele... Então, para Ele, tipo assim, ele é muito 22 Ele acredita que ele sim é um centauro E depois de algum tempo ele deixa que você é 22 Atena fala assim Não, cara Você tá viajando na Maionese Você é humano E aí, ele fica com sua forma de humano, né? Então, será que ele vai ter essa... Tipo o poder oculto Tipo o Lune O Lune forma espectro E forma o carinha do livro lá Bibliotecário E o Gestalt vai ter a forma cavaleiro E a forma também de centauro Será que vai ter essa vibe? Então, nossa Dá pra imaginar bastante coisa aí, né? E aí, o que vocês acham De ele ter essa mecânica De ser dois personagens em um Então, fica aí um pouquinho do Gestalt pra vocês Vamos pro próximo aqui Nada demais, né? Sobre aquele evento que vive tendo Aqui a PNG do Abafka, né? Que vai ter na carta dele Vai ter no banner dele Vai ter nos eventos dele E por aí vai Aqui é o evento de anúncio do visual Do Abafka final, tá? Esse aqui é o visual dele Que é bem diferente daquele visual Que a gente viu na votação, tá? Aqui é o visual Sangseya Awakening Que inclusive hoje à noite Se não tiver lançado o CR do Mil Que eu acho que vai ser lançado o CR do Mil Se for lançado o CR do Mil É meu hoje à noite O Abafka Vou fazer um vídeo Bem bacana aí Mostrando o que eu espero dele Eu baixei também Os vídeos, né? Do Abafka Vou ilustrar lá também Com cenas do anime Ele mostrando seus skills Pra eu especular O que eu acho que ele pode trazer aí Pro Sangseya Awakening E que vocês participem também Até mesmo quem não conhece o Abafka Vai ter lá algumas animações Alguns trechos do Abafka Em cena Mostrando as suas skills também Aquela coisa meio nostálgica aí Pra quem tem muito tempo Que não viu Então é isso Hoje à noite Se não tiver o Mil Eu acredito que vai ser o vídeo do Abafka Se tiver o Mil Deve ser aí O vídeo do Abafka amanhã Não é que nada demais Então beleza Então vamos Já falei de um item aqui pra vocês O segundo item É esse daqui, ó Aqui tem um evento E tem mais ou menos um mês Se não me engano Dois meses Que atualizou aqui o chinês E na medida que você vai ganhando level Você vai ganhando mais recompensas Chegando no level 50 Vamos ver o que que eu vou pegar aqui, ó Cinco fragmentos de livros azuis Então Isso aqui é uma coisa que pode chegar futuramente No servidor global Talvez com três anos Isso aqui chegou, se não me engano Quando ele ter ou três anos Tá certo? Então tem dois meses que tem esse evento E eu vou ganhar novas recompensas No level 35 E essas serão as recompensas Mais dois fragmentos Tá certo? Outra coisa que chegou aqui Foi uma mudança de layout Eu acho que aqui eles estão falando Quem são os exclusivos de Banner E sim Acrescentaram Mais três personagens Pra quem não sabe No global Sempre o Aréa Chique O Xun-MM O Cano de Gêmeos E o Saga Maligno Foram exclusivos de Banner Eu não sei como que tá esse Banner Atual Que falou que vai anunciar O Xiong Sapuri O Saga Maligno O Napu Não sei se isso vai Andar pra frente Ou se foi Alguma viagem lá Do estagiário Mas tá vendo aqui O Aréa Chique Não tem Tem mais aqui O Cano Não tem Também tá vendo? Temos aqui também Cadê o Saga Maligno E o Xun-MM Os quatro Que são exclusivos de Banner Que até hoje Eu não peguei eles Não tem Então Não tem no Napu Eles acrescentaram Mais três Que seria A Comandante Pandora Vocês podem ver Que tem aqui O Xiong Sapuri Que tá no Banner do Global Inclusive E o Shura Sapuri Sete personagens Exclusivos de Banner E todos esses personagens Que eu peguei aqui Galera Eu não peguei No Banner Eu dei que tiro Na Artemis Eu dei que tiro No Dooku Divino Eu dei que tiro Na Exclamação de Atena Eu dei que tiro Aqui nos quatro Cinco personagens E eu já fechei aqui Boa parte do Códice Será que Vai Replicar O Global Do Chinês Esses serão Os sete personagens Exclusivos de Banner Se você souber De alguma informação Sobre essa Etiqueta Que tem nessas cartas Deixe aí nos comentários Se eu estiver falando Errado ou não Mas é só uma teoria minha Porque É lógico Os personagens Que eu não tenho Que tem isso daqui Se tivesse pelo menos Algum que eu tivesse Então beleza Outra novidade aqui Que chegou No servidor japonês É a skin da Luna Então essa skin aí Já está lá no servidor Japonês Não sei se eu vou colocar Uma imagem De qualidade boa Ou não Um videozinho aí Para vocês na edição Porque eu só vi A qualidade 144p Mas a gente sabe Que a Luna Vai ter uma skin aí Em breve Do evento do Albafka Está usando a PNG dele aqui Como eu citei para vocês Aqui é aquele evento De comemoração Você loga sete dias Faz várias missões aqui E ganha A recompensa que está aqui No caso aqui Está dando o livro azul Ah e por último Eu lançou um novo cosmo E eu vou fazer uma gameplay Com esse novo cosmo Mas antes Vamos apresentar Aqui para você Temos três cosmos Que não tem no global Que esse aqui dá PV E Speed aqui né Tem um outro aqui Que dá É tipo cristal de fogo Aumento de ataque físico Dá velocidade Porém aqui ele vai dar PV né Eu acho que é PV aqui Cristal de fogo Dá alguma coisa de crítico Aqui né Como vocês podem ver Está aqui ó Quando um lutador recebe dano Pela primeira vez Pelas primeiras vezes Deve ser né Duas vezes Em cada grande rodada Deve ser duas vezes por rodada 60% do dano atual Será resolvido Ou seja Vai ser Vai absorver 40% de dano Pelo que eu entendi E os restantes 40% serão Liquidados Antes da próxima rodada Tipo assim Você vai Cara causou lá 100 mil de dano Em você Você vai tomar 60 mil de dano E vai ficar armazenado 40% 40% desse dano Que é 40 mil Dá pra você curar Esse personagem E tal E aí Na próxima rodada Ele toma Esses 40% Seria isso Eu não sei Quais seriam A vibe Dos melhores Personagens Que poderiam Ter aqui Eu vejo isso Como O bom potencial Para personagens De alto dano Você enfrentar Um Alone Um Olho Do Thanatos Quem mais Talvez um Kano Mas cada hit do Kano É considerado um ataque Então ele já anula Os dois ataques Que eu já fiz os testes aqui Não tem replay Até hoje O Kamos Deixou congeladas As replays aqui Do servidor de teste Tá E assim É ruim Contra atacantes De pouco dano Como é o que a gente Vai enfrentar aqui Então eu vou dar Um desiste aqui Porque É um cosmo Para um meta De alto dano De hit kill mesmo Porque vai ser o cosmo Que vai mais reduzir Dano No meta E eu anei Mas tem um fuxa Que reduz bastante dano Mas você não usa fuxa Em personagens Que tem bastante speed Por exemplo Ou uma speed moderada Tem armadura de efesto Mas não é vantajoso Contra atacantes cósmicos Só comente contra atacantes físicos Se o meta for de atacantes cósmicos Ah mas tem o mandala Mas o mandala absorve 15% Ah mas é vários hits Mas aí E também né Tá demais Ele não é pra ser o melhor cosmo Então ele vai ser um Com certeza um cosmo Que vai variar aí Conforme o meta Eu coloquei todo mundo aqui Exceto o Nomino Divino Tá Pra vocês repararem melhor O único personagem que eu gostei O único personagem que eu gostei mesmo É o Afrodite O personagem que perde pontos de vida É interessante que ele já vai começar a sua ação perdendo a vida Na próxima rodada Então Afrodite e Shalone São as melhores opções Ó já tankou dois hits aqui Já anulou Já anulou Ó Atena quebrou as pernas Viu Deu tapinha em todo mundo Anulou o dano Então ele se mexe Deixa eu atacar aqui Ó então ele vai emular aqui o dano em todo mundo Só que aí ele vai dar um outro Vai dar uma kill né Vai na Afrodite não cara Já foi na Afrodite Mas aí Afrodite deu uma mitada ali Só que aí na próxima rodada aqui Ele vai tomar o dano Tá galera Não vai ser nessa rodada não Então na rodada dois Vocês vão ver que Geral Vai tomar dano Aí se vocês não conseguirem perceber Vocês vão dar um Um x aí Tá Qualquer coisa Eu vou deixar atacar aqui Pra ver se ele não desiste né Por causa de pegar a gameplay Que a galera desiste muito Nossa senhora Mas para de atacar Tá doido Vou até dar o segundo ataque aqui E a galera desistiu Que inferno né Vamos pra mais uma luta aqui A gente quer mostrar a gameplay E a galera prolonga o vídeo Vamos enfrentar um level 55 agora E aproveita esse momento Pra deixar aquela moral né Com seu like A sua inscrição E se possível compartilhar A gente vai enfrentar aqui Vamos ver Um yoga divino Que pode dar uma flopada aí Aqui ó Orfeu também velho Ele dá uma quebrada em um hit né Pelo menos ele não tá na Atena Que a Atena aí vai Anula Uma ativação do Cosmo Na rodada né Isso aí complica Não sei se ele usou Caça aqui Deixa eu ver se alguém Teve redução de debuff Não ele usou Brilho né Ninguém tá com redução de debuff ali Aí ativou aqui Beleza Ele tá usando a build de brilho Ele não tá com o Cosmo né Lembrando Vamos focar aqui no Tanato Quando o outro parar de bater Na Atena Na deusa dele Ele tá focado ali no No nosso amigo Mas ele vai reviver O problema é que ele colocou A marca de novo Vai colocar a marca de novo em alguém O Makaru também não tá jogando legal não Vai que vou uma vez Vai acertar o Afrodite Vai ativar o Afrodite agora também Beleza Vão aqui agora O problema de jogar com o Milo Divino é isso Cara ele demora pra caramba jogar Nós estamos enfrentando quem? Masaori né Que é outro personagem assim Que demora a vida inteira pra jogar O meu Milo tá assim Esquiva 77% né Vamos ver se esse cara vai durar até a próxima rodada E aí vocês vão ver o Afrodite tomando dano E aí ele Eu acredito que ele tá ativando a passiva dele Eu não tenho certeza Tá Vamos resetar ela aqui Se vocês repararam aí O dano A Nathena não vai dar pra perceber Mas vamos ver aqui no Milo Vai dar pra perceber E se ele não tiver os pontos de vida Ele vira lenda Deixa eu gastar aqui os contra-ataques O que é isso que aconteceu aqui Bugs forever né Vamos ver ele tá sem energia Ó a vida do Milo ó Nossa tinha que jogar de novo Viu a vida do Milo Viu a vida do Milo Viu embora E aí saiu o Cosmo Ele ativou novamente Tá vendo Aí na próxima rodada Ele consegue Ele consegue novamente A redução de dano A redução de dano Ele toma o dano né Acumulado Aqui infelizmente Eu já não tenho mais revive né Então A próxima vez aqui ó Acho que vai aparecer Parou de Sacar aqui Repare na vez do Afrodite A vida dele Ina embora O cara não desistir Nossa Afrodite Joga aí Para de jogar O Milo Aí perdeu a vida E aí fechou Aí esse Cosmo Achei interessante Talvez pro Alone E pro Afrodite Essa vibe de perder Pão de vida Aí o Alone Peste ponto de vida Já recupera a vida Troca a vida Melhor dizendo O Afrodite já tem Um dano aí Passivo dele Eu achei essa parte aí Interessante E eu acho que é só Quando o Metal tiver Bastante hit kill Isso que eu consegui Descobrir com a atualização Foi isso E agora Aguardo vocês Na live Hoje à tarde De duas às quatro A gente tá lá no Imortal Quem sabe eu pego o Lendário Essa semana Se você tiver de bolsa De duas às quatro Fala lá no NemLives No YouTube Inclusive se você quiser Dar moral Escreve lá A gente tá quase chegando Aí no 1K Beleza galera Vou deixar o link Do canal no comentário fixado E se você preferir Ver live pela Twitch Também tem um link Na descrição da Twitch Mas não dando pra ver As lives Pô Só dá aquela moral Lá que se inscreve Beleza Conto com a sua ajuda Aí também Fechou Espero que vocês tenham Curtido o vídeo E até o próximo vídeo Do Borboletão Ou do Albáfrica Valeu E fui Pode ser live também E até o próximo vídeo